Oi minha gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então gente, chegando aqui pra gravar mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Glorinha Longe de Casa. E hoje é aquele vídeo, gente, de compra do mês. A gente já tá com dois meses que eu não postei vídeo de compras, porque tive uns probleminhas, tá? Com os vídeos, gravei, só que tive problemas com os vídeos, que eu não vou falar pra vocês, porque fiquei muito, muito chateada. Aconteceu que nesses dois meses é inacreditável que deu problema nos vídeos de compras. Aliás, deu problema em alguns vídeos que eu tive que apagar, porque não teve como postar. E os vídeos de compra dos dois meses, por pura coincidência, foi eles que deu problema. Mas agora, nesse mês de abril, eu tô vindo aqui e hoje eu vou gravar. E se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus, amém! Vou postar esse vídeo pra vocês, porque eu sei que é um vídeo que vocês gostam bastante, tá? Gente, e eu moro aqui, né, onde eu moro, tem dois atacadistas. É Conomarte e Marte Minas. E então, como tá tudo muito caro... Então, gente, eu sou do tipo da promoção, eu tô me rebolando pra procurar promoção. Então, como os dois são perto, hoje eu estou vindo aqui no Economarte. E vou pegar o que eu vejo aqui, já olhei o encarte do Marte Minas. Então, eu tô aqui agora no Economarte. E aqui eu vou pegar o que tiver mais em conta, o que tiver mais barato do que no Marte Minas, tá bom? Eu já vou comparar os encartes. E aí eu vou fazer essa compra aqui, essa primeira compra aqui. E o restante eu faço no Marte Minas. E eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom, gente? Como que tá os valores. Eu sempre ando, assim, em mercado durante o mês, depois da compra. O mês que a gente sempre precisa de alguma coisa. E eu tenho visto que alguma coisinha e outra tá dando uma melhorada pro lado de legumes. Então, vamos torcer, gente, né, que as coisas começam a dar uma abaixadinha aos poucos, né, pra melhorar essa crise, né, gente? Mas é isso. Então, vamos lá. Vou ver o que que tem promoção aqui, mas em conta, tá bom? E eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho. Vou tentar não. Vou mostrar pra vocês aqui, tá bom, gente? Então, vamos pro vídeo. Olha só, gente. Já tiraram o áudio gel. Aqui já liberou uso de máscara. E é isso. Vou pegar aquele encartezinho, que aliás tá preto e branco. E é isso. Vamos lá. Vou mandar de R$7,48. Vou levar um quilo dele. Tá um preço bom. Aí tem R$7,98. Pachá. Esse Codil. Dando a D também. Quanto tá o carioquinho? R$6,98. Mas tem um ali de R$5,98. Ah, tá. Isso é R$7,28. R$7,28. Tem um aqui de... Aquele lá de R$5,98. Aquele lá, mas acho que ele não é bem, não. Que vê a qualidade. É. O que que não faz aqui? R$8,98. O Codil tá R$7,58. Vamos levar desse Rio Grande, que tá do R$7,28. Tem várias marcas, mas acho que levar dois quilos. Dois quilos. Gente, feijão aqui tá mais em conta do que no Marte Minas. Então eu já peguei o feijão aqui, tá? Até o preto deu uma melhorada, graças a Deus, que há dois meses atrás. Tava bem carinho, né? Agora chegamos aqui nos creme dental. Vou dar uma olhada aqui. Bora. Mês passado eu comprei essa daqui e ainda nem testei ainda. Não sei se é boa, né? Carvão ativado. Porque pasta... É, né? Pasta é outra coisa que tá muito, muito caro, né? Tem essa aqui de... Olha só. R$9,00. R$9,00. Não tem kit, né? Com o 3, né? Acho que eu vou acabar não levando. Deixa eu ver se eu vou querendo comprar esse kit aqui da Sessodina. Porque meus dentes são bem sensíveis. R$21,90. Acho que eu vou acabar levando ele. O que eu preciso é muito ruim, né? É água gelada, dói o dente. Seu dente também é sensível, Fih? O pessoal me leva esse kit aqui, ó. R$21,90, ó. Sessodinho. É isso? Mas não. Não, 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 não. Deixa, deixa, deixa. Acho que eu compro na farmácia. O que é mais? Ó, aqui tem esse aqui. É só 50 gramas, ó. R$11,94. Não compensa, não. Você não vai levar esse, não? Pega aí. Esse aqui? Vai levar esse? Vou. Vai levar. Vai levar esse carbom ativado, gente. Vou levar um creme Scala, que tá R$6,99. E aí, minha filha pediu pra levar. Porque agora ela tá usando muito. Esses cremes são muito bons, gente. E ela tá comprando, a gente tá comprando cada um diferente. É muito bom. Fazer uma equitação. Vou levar esse aqui, Spa Naturals. E o IP tá quanto? O detergente Minuan tá R$1,75. E o Limpol tá R$1,79. Tem várias fragrâncias. O IP tá R$2,9. Acho que eu vou limpar, Limpol. Levar, Limpol, filho. Pega um de cada aí. Só não o verde. Esse aí é jabuticaba, né? E aquele lá de lavanda. É quatro, cinco, cinco, seis. Já pegou um de lavanda, de jabuticaba, já? Hã? Hã? Um. Você pegou quantos? Seis. Seis? Ah, você pegou dois neutro, ué. Então pega um de coco, pra não ir dormir. Três e três, seis. Pega um de coco. Pega um, vai dormir. Vou levar outro de... Verde. Verde? Verde eu não gosto, não. Pega esse de lavanda aqui, bem, ó. Pega de lavanda. Leva, levei desse vermelho mês passado, levado um roxinho esse mês. Lá de cima, o menor é de 500ml. Assim, ué. É bem mais em conta que no Marte Minas. O mercado hoje tá lotado. Tô gravando nem muito, gente. Ó, peguei ali desinfetante. Esse aqui, ó, marina, 4,50, de dois litros. E esse pinho aqui, ó, mata 99,9% das bactérias pra roupa. Tava 4,99, né, Pim? E um limpar alumínio de 2,39. Tá muito lotado hoje. Peguei também o salão R$ 55,00 e a esponja de 3,99,4. E essa vai ter 2,49, que é pra panela antiaderante. Vamos pro sabão aqui, que tá bem carinho também. É de 1,6 quilos, tá R$ 19,89. Nossa, gente, era R$ 14,00. R$ 17,49. O que que você acha? Levar um homem esse mês? O IP tá R$ 14,00, amor, ó. Ó, tem esse... Tem esse ticsão aqui, ó. Novo, tá R$ 16,00. Tem aquele lá de cima que tá... Ó. Ó, o brilhante também tá R$ 16,00. Esse aqui, 2 quilos, ó. R$ 14,79. Qual é? Antibacteriano. Ó, o brilhante também, ó. Brilhante tá R$ 16,00 também. Qual é esse aí, meu bem? De 14,79. Ó, 2 quilos, ó. Antibacteriano, ó. Conomarte aqui na parte do sabão, ó. Tem uma variedade enorme de sabão. Aqui é mais em conta e tem mais opção do que no Marte Minas. Olha só, o brilhante de R$ 16,49. 1,6 quilos, ó. Tem de R$ 15,50 aqui, ó. Porque no pacote. O brilhante tá R$ 16,00. Eu vou levar o brilhante. Esse de R$ 14,79 aqui. Ah, não tem mais. Acabou. Entre o brilhante e o ticsãs são mais o brilhante. O homem ali tá R$ 17,49, né, filho? 1,6. É. Mas eu vou levar mesmo o brilhante. Eu gosto dele. R$ 16,00. A única, gente, 2 litros tá R$ 5,99. Mas eu acho que lá no Marte Minas ele é mais barato. Sem que alguma coisa eu deixar pra levar de lá, então. É o alumínio pra promoção R$ 1,99. Então eu vou levar daqui que no Marte Minas é R$ 3,00. Filme também. Peguei esse. Tá R$ 3,99. Vou levar um também. Pegou uma chinelinha até quentinha, né, Ben? Resolveu pegar essa. Porque esse dá trabalho demais, viu? Levar um óleo liso, gente. Um óleo de sódio. Eu vou levar só um. Tá R$ 9,58. Aqui é o lugar que tá mais em conta. Então eu vou levar só um. Preciso só de um. O que eu tô usando é banha de cor. R$ 9,58. Aqui só pra receitinha. Esse macarrão aqui, ó, gente. Tá na promoção, ó. Don Sapore. Ele tem ovos R$ 2,28. Só que eu não gostei não, gente. O macarrão, ele tem que ser branquinho, ó. Tá parecendo massa disso. Isso é mais preto, né? É. Tem que ser branquinho, principalmente com ovo. Então eu não vou levar. Eu não gosto de macarrão assim escuro, não. Tem que ser bem branquinho e com ovo. Vou pegar dois chimichurri. Dois chimichurri. É. O que mais que eu coloquei na lista, gente? Quanto que tá a canela em pau, filho? Aqui, desses aqui, né? Melhor desses aqui, ó. Que são mais baratinhos. Que tem pra todos os gostos aqui. Todo tipo de tempero. Eu adoro esses temperos. Hoje eu só tô usando temperinho natural. Aqui, ó. Isso aqui, ó. R$ 1,29. R$ 1,29. Pega duas. Essa aqui tá mais bonitinha, não tá, não? Não, mas essa tá R$ 1,29. Leva dela mesmo. Dá pra fazer chá do mesmo jeito. Eu vou fazer cházinho. Aqui tem um bicarbonato também de 1kg. Que eu gosto dele. Isso aqui, 300g. Tá R$ 4,90. Eu gosto. Eu vou levar de 1kg. Tem um de 1kg. Fica lá na outra. Tá, tirei. Eu vou levar de 1kg. Vamos lá. Ah, sim. Uma pimenta. Pimenta em grão também. Que quando eu gosto, eu... Tempero baiano, filho. Levar um tempero baiano. Tá vendo aí? Tempero baiano. Ali, ó. Ali em cima. Isso. Tempero baiano. É isso. E orégano. E o orégano aí... Já fez só uma... Comprou aquele... É, comprou, né? Ah, tá. Então é isso. O marido tá na fila lá pegando uma carne. Que aqui tem açougue dentro do mercado, né? Daí eu vim aqui pegar um pão. Vou levar esse aqui da Seven Boys, tá? Tá saindo a R$ 3,99. Gosto dele integral, como sempre. Brócolis hoje. Aproveitar que tá bonito. Tá grande. E tá carinho, mas eu vou levar. Tá saindo R$ 5,99. Mas tá bonito. Já tá maiorzinho que outro dia. Tava bem pequeno e bem caro. Ó o preço do ovo, gente. R$ 7,00. Bem carinho, né? A gente vinha bem carinho. Aqui tem o vermelho de R$ 18,49. Ó o preço da cebola. R$ 5,49. Agora a cebola aumentou. Pode bicarbonato de sódio, que eu não fico sem, ó. Esse de 1kg aqui dá R$ 11,90. Esse aqui é indispensável pra mim, nas minhas compras. Bora lá pagar, que a gente já terminou. O mercado tá bem lançado, ó. É isso que deu pra gente pegar aqui. Depois eu mostro pra vocês, gente. Vamos pra fila agora. Gente, vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá no Economar, tá? Foi pouca coisa, porque só comprei o que eu vi que tava mais em conta, que tava na oferta, o que é mais barato do que no Marte Minas, como eu já falei. Peguei um pacote desse arroz aqui, Primos, que tava na promoção de R$ 15,98. Ele é muito bonito, né? Vamos ver se é bom também de fazer. Não conheço essa marca, mas comprei pra gente experimentar. Aí depois eu vou comprar o restante lá no outro mercado. Peguei esse pacote de feijão preto, também tava num preço bom. Mostrei pra vocês lá no vídeo. Dois flocão de fazer cuscuz, R$ 2,78. Esse eu não mostrei pra vocês, foi R$ 2,78 cada um. Essa partilha aqui de hortelã garoto, tava R$ 0,99. Que é bom, né? Pra gente, pra contar com a garganta, né? Irritada. Eu gosto de ter sempre em casa. Peguei dois cookies na Visconde. R$ 1,39. Minha esposa pegou esse biscoitinho aqui, ele integral, né? Cereal mix de banana e canela. Não lembro o custo que ele pegou. Esse aqui, esse São Luís de leite. Esse foi R$ 2,89. Aí peguei essa goma de mandioca aqui, ó. Pra fazer pão de queijo, um quilo. Foi R$ 7,19 um quilo de... Peguei uma margarina pequena de 250 gramas da delícia. Foi R$ 3,99. Peguei essa manteiga com sal aqui, ó. Ela é bem caseira pelo lá que aqui dela. Foi R$ 17,98 de 500 gramas. Ela comeu com pão, com cuscuz. Um óleo liso, gente. Tava R$ 9,58. Peguei só um, porque vou precisar só de um mesmo. Porque dá pro mesmo, porque eu tô usando banha, né? Mais banha. Esse aqui só pra alguma receita. Peguei um pacote de pão integral. Desses cervejões que a gente usa integral. Esse leite fermentado aqui da Trevinho foi R$ 8,98. Também não mostrei pra você. Também não mostrei pegando essa geleia aqui de ameixa. Foi R$ 6,50. Temperinhos aqui com... Aqui tem canela. R$ 1,29. Um pacotinho de canela. Uma pimenta do reino em grão, que eu gosto. Às vezes pra pisar mesmo. Pra moer na hora. Colocar no... Né? Na comida. Foi um R$ 1,49. Foi pra canela. E chimichurri, né? Que eu gosto muito. Tô usando. Passei a usar R$ 2,99. Tempero baiano. Foi R$ 1,99. Mais chimichurri. Aí... Peguei esse músculo aqui. Que tava R$ 24,98 quilos. Que deu R$ 25,98. Né? Pouco mais de um quilo. É... Porque eu fiz exame e é... O meu ferro deu baixo. E a médica passou pra mim comer carne vermelha. Ela falou que o músculo é bom. Então... Comprei pra mim. Tá comendo. Peguei essa banana. Nem coloquei no saquinho. É... Tava R$ 2,90 o quilo. Que deu R$ 3,24 de banana. É... E aqui eu coloquei aqui. Porque ele não cabe, né gente? É pequeno. Aí peguei esse pacotinho de laranja. É... R$ 3,49. Elas tão bem molinhas. Parece que tem bastante suco. É... Peguei um mamão, gente. Mamão, graças a Deus. Hoje, pelo menos, tava na promoção de R$ 2,89. Porque o mamão já chegou R$ 10,00 o quilo. E hoje tava R$ 2,89 o quilo. Eu peguei o mamão desse. Deu R$ 3,50. O tomate também já baixou, graças a Deus. R$ 4,99 o quilo. Eu peguei isso aqui, ó. Deu R$ 7,14 de tomate, ó. Tá bem bonito. Tá bem grande. Pelo menos, gente. Nossa, hoje, algumas coisas assim. De hortifruti, fruta. Legumes e frutas. Eu vi que tava numa promoção já. Já deu uma baixada boa. Pelo menos hoje, acho que terça é o dia da oferta, né? Da promoção. Essa danada aqui também. Da cenoura. Também hoje tava R$ 4,99 o quilo. Eu peguei só essas três. Porque eu tenho mais ali na geladeira. Eu não lembro o quanto que deu. Também repolho tá bastante carinho, viu, gente? Tá R$ 4,00 o quilo. Esse aqui deu R$ 3,50. Não é tão grandão. Faz dias que eu não compro repolho. Esse daqui também tá bastante caro. Porque a médica passou pra me comer, né? Legumes escuros, verde escuro, né? E brócolis é um... Eu amo isso aqui. R$ 6,00 num bichinho desse aqui. Eu gosto muito. Mas tá bem caro, viu? Então, foi isso assim de... Do grosso, fruta e verdura. Agora aqui é o produto de limpeza, tá, gente? Que eu peguei lá também. Aí peguei uma Solan. R$ 1,55. Uma esponja dessa pra panela antiaderente. Foi R$ 2,49. Peguei essas quatro aqui. Esse pacote com quatro. Da Condor foi R$ 3,99. Esse creme dental da Sorriso Carvão Ativado. Eu comprei o mês passado. Ainda não testei. Não usei ainda. Mas esse aqui, ó. R$ 140,00 tava por R$ 7,99. Então, eu peguei, né, gente? Vamos ver, né? Ainda não usei. Gente, como tá caro o creme dental também. Pelo amor de Deus. Não tem mais nada. Até outro dia eu comprava um pacote com quatro. Saía, assim, R$ 16,00. R$ 18,00. Hoje você não acha com menos de R$ 25,00. Da Colgate, que é o que eu uso, né? Aí aqui peguei cinco detergentes. Eu peguei seis lá na hora. Mas daí eu tirei um. Porque ainda tinha um em casa. Então, eu trouxe só cinco. E tava saindo R$ 1,75, ó, gente. Da Limpol. Tinha essas fragrâncias. Mas o de coco, que foi o que eu tirei. Aí peguei esse limpa-alumínio R$ 2,39. É um fósforo, né? Que eu sempre tenho em casa. Eu gosto de ter sempre em casa. Um sabonete. Só um sabonete. Porque tava R$ 1,79. No Marte Minas eu já vi que tá na promoção. Então, meu esposo pegou esse que ele gosta. Eu vou pegar o resto lá. Papel alumínio. Tava R$ 1,99. Esse aqui de quatro metros. É um PVC, né? Aqueles plástico filme, né? Pra enrolar as coisas. Tô na geladeira. R$ 3,99. Creme da Scala. Que a minha filha a gente usa, né? Muito bom esses cremes. Aí tava R$ 6,99. Um pacote de bicarbonato de soja de um quilo. Que aqui não fico sem. Luz pra muita coisa, gente. É muito bom o bicarbonato. Tem mil e uma utilidade. Três desodorantes Dove. Tava R$ 13,67. Isso aqui são fragrâncias novas. Uma delícia. 72 horas de proteção. Tava usando o Nivea, mas eu não tô usando mais, gente. Só a minha esposa e meus dois filhos. Aí meu marido acha que o Nivea não funciona muito bem, tá? E só o Dove, que ele gosta mesmo. Aí peguei esse Limpa Casa aqui. Limpa... É, eu chamo Limpa Casa, sabe? Esse aqui dá uau. Esse é muito bom. Costumo usar deles. Lavando aí conforto. Parece que R$ 3,99. Esse pinho bril aqui, eu gosto de colocar ele nas roupas de cama. Um copo, tá? Olha só. Diz que ele é recomendado pra colocar na roupa, gente. E saiu no valor de R$ 4,99. É um sabão. Um quilo de sabão desse Urca aqui. R$ 4,99 só pra lavar o chão, gente. Porque os cachorros... Tem três cachorros. E eles fazem xixi, né? E aí a gente lava o chão todo santo dia. Imagina, eu comprei um sabão mais em conta só pra lavar o chão, né? E peguei esse brilhante aqui. Pra as roupas. De 1,6 quilo. Tava o mesmo valor do Tixan. Daí eu peguei o brilhante. O brilhante é muito melhor do que o Tixan. Tava R$ 15,99. Já fazia um tempo que eu tava usando só Tixan. Daí hoje tava o mesmo valor e eu peguei o brilhante. Esse outro desinfetante aqui pra banheiro. Esse de lavanda aqui. 2 litros, tá? É muito gostoso esse cheiro. Que saiu também R$ 4,50. E por último aqui. Papel higiênico também que tá bem carinho. Peguei esse aqui. Tava R$ 12,29. Tava até na promoção. Não tinha na promoção lá esse bianco aqui com 12. Folha dupla, tá? Gente. E foi isso. O que eu peguei lá no Econo Marte, gente. Então, amanhã eu vou no Marte Minas fazer o restante da minha compra. E daí eu mostro pra vocês tudo junto com esse vídeo aqui. E mostro o valor que deu a minha compra, né? Quanto que vai dar a compra do mês de abril. Que ainda faltam algumas coisas ainda. Mas não falta tanto ainda. Porque eu tenho muita coisa ainda em casa. Tem muita coisa sobrando em casa. Então, não tá faltando muita coisa não. Mas ainda tem. Daí, quando eu for lá amanhã, provavelmente, eu mostro pra vocês o restante. Tchau, tchau, tchau. 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 Pessoal, como vocês viram aí, hoje eu fui no Marte Minas fazer o restante da minha compra, né? Dos produtos que faltavam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. lá, já pra finalizar o vídeo e já mostrar mais ou menos, né, o valor que vai dar as compras do mês, né, então vamos começar aqui, ó, eu comprei uma sacola de arroz desse prato rico, saiu R$16,99, esse arroz é muito bom, gente, muito bom, ele rende bastante, ele é bom de fazer, fica soltinho e eu aderi pra ele, sabe, eu só quero comprar dele, ali eu comprei um outro pacote lá nas compras do Economate, porque eu tava sem nada em casa, então eu tive que comprar, no Economate não tem dessa marca, mas daí, hoje eu fui lá e peguei só uma sacola dele, tá, porque dá pro restante do mês, né, dois pacotes dá, é, peguei esse quilo de açúcar demerara, R$5,89, eu uso demerara, um quilo também dá pro mês, porque eu uso estévia, né, quem usa mais açúcar, é as crianças, peguei um pacote de leite em pó, gente, esse foi um dos itens que aumentou um pouco, sabe, comprei de, já comprei de R$11,00, de R$12,00, esse mês tava de R$14,00, gente, eu peguei só um pacote, também porque aqui também a gente tá consumindo mais, menos, né, então comprei só um pacote, dois pacotinhos de cookie aqui das, que as crianças gostam, é R$1,39 esse cookie, esse pacotinho de torrada, eu peguei dessas esse mês, sempre eu pego da Visconti, mas a Visconti de R$2,49 foi pra R$3,49, então eu achei que compensou mais pegar essa aqui, R$3,98, ela vem uns pacotinhos dentro, ela é muito gostosa, tá, os pacotinhos vem com mais ou menos seis, ó, ela é assim, muito gostosa também, R$3,98, pacotinho de batata palha, tava R$2,99 na oferta, pra comer com estragonofezinha aqui, durante o mês eu faço uns três a quatro vezes no mês, dois cremes de leite, outra coisa, gente, me espantei, deixei de comprar no Econo Marte, que tava R$2,58, cheguei no Marte Minas, tava R$2,78, esse aqui da Nestlé, esse aqui culinário R$1,89, né, aí peguei dois, peguei esse molho shoyu aqui, né, pra fazer estragonofe também, o meu acabou, aí dois, três salgadinhos desse aqui, ó, é, tá bem barato, gente, isso é 40 gramas, ele é R$0,89, tá, muito gostosinho esse salgadinho, é um sal grosso, né, que eu, vocês já estão cansados de saber que eu compro sal grosso, aí eu bato, né, pra ficar fininho, pra usar, peguei esse meio quilo de feijão fraldinho, aqui fradinho, isso aí é 500 gramas, R$4,59, que eu gosto, né, com uma boa nordestina, nordestina, dois chazinhos, né, um de limão, gengibre e mel e esse de verde, abacaxi e hortelã, gente, frio chegou, tá começando, né, e nada melhor do que, né, um chazinho é tudo de bola, eu já compro todos os meses, aí peguei esses pra reforçar, porque aqui nunca fico sem, peguei esse suco de uva aliança, ah, o chazinho R$3,78 cada, o suco aliança saiu R$11,90, muito bom, esse suco aqui é uma das melhores marcas, adoro, é, aí aqui peguei umas, hoje é dia de promoção de fruta, legume e verdura, né, aí o que eu não peguei lá no EconoMart, eu já peguei hoje, aí peguei mandioca, tava R$3,99 o quilo, eu quebrei lá um pedaço pra mim ver, tá boa, tá bem fresquinha assim, é, peguei esses dois pedaços aqui, peguei um pouco de limão, tava R$1,99, esse aqui deu R$1,36, gente, tava muito grandão, eu não gosto assim, muito grandão, tamanho parecendo uma laranja, depois eu compro mais, né, em outro lugar, porque limão tá barato, né, aí peguei também essa abóbora aqui, essa moranga aqui, aqui tá abóbora japonesa, moranga, mas essa é a cabotiá, a gente caiu um negócio aqui, é a cabotiá, gente, ela deu uma, uma baixadinha, chegou a R$6 o quilo, agora tá R$2,99, graças a Deus, que eu adoro essa abóbora, fazer purê, tá, pra cozinhar assim dentro de carne, eu gosto, carne com caldo, esse pedaço deu R$3,12, é, um brox, ainda tá carinho, mas eu peguei, porque tá bonito, tá num tamanho bom, R$6,00, aí peguei pepino, que tava R$3,99 o quilo, R$2,59 de pepino, peguei esse pacote de batata doce, que tava R$2,49 o quilo, esse deu R$1,99, só uso pimentão assim, carne cozida, então como eu faço muito pouco, agora eu tô pegando um mesmo pequeno e dá pro mês, aí peguei esse aqui de alho, gente, o alho tava R$14,99 o quilo, muito bonito o alho, tinha dois tipos de alho lá, depois eu vi um maior, só que tava mais cheio, e olha só, esse aqui tava muito bonito, R$15, aí eu peguei esse aqui, R$7,82 de alho, tá, e esses caqui também, gente, olha que lindeza, chegou a época dos caqui, e eles tão tão bonitos, ó, chegou tão molinho, esse aqui deve estar muito docinho, aí tava R$13,00 a bandejinha, aí peguei aqui uns docinhos, chocolatinho, né, pra matar a alho briga, né, peguei esse aqui, tava R$2,49, R$2,50, tava na promoção também, ele era R$2,99, ele tava R$2,49, aí esse aqui tava R$3,50, essa marca aqui, ela não é ruim não, é, peguei esse ao leite, vamos fazer um chocolate quente, uma receita nova, vou mostrar pra vocês aqui no canal, aí peguei esse branco aqui, aí peguei esse aqui, esse choquito aqui crocante, é, é uma barrinha menor, tava R$2,28, eu peguei pra gente provar, aí peguei esse da Hershey's aqui, 40% cacau, meio amargo, né, que é muito bom, eu tô, é, quando eu tô comprando, assim, chocolate, sempre eu tô comprando também do amargo, que é bom, né, gente, bom pro coração, esse também tava R$3,50, tá, na promoção, e peguei esse aqui, ó, 70% cacau, gente, olha só, é daqueles de caixinha, daqueles chocolate bem, né, nobre, sei lá, coisa assim que fala, foi R$8,98, tá, gente, até a fotinha do cacau aqui, tá, pra mim mesmo, porque aqui em casa, quem gosta mais, e do grosso foi isso, gente, aí tem uns produtinhos aqui de limpeza e higiene pessoal, peguei dois desengordurantes, né, que eu não fico sem, esse, esse desengordurante, ele é R$3,69 cada, peguei um refil aqui de sabonete líquido, né, da Protex pra lavar as mãos, pra pôr no banheiro, né, já tem a vasilina, eu peguei só o refil, R$5,98, é 200 ml, tá, antibacteriano, pra pôr no banheiro das crianças, dos meninos, né, é, peguei esse, é, hidratante, gente, dove, olha só, ele é 200 ml, ele tava na promoção, de R$5,99, gente, o dove é maravilhoso, né, aí eu peguei, eu digo, ah, esse mês eu vou, nunca usei, mas com certeza dove é muito bom, né, todo mundo sabe, aí eu peguei esse mês, eu comprei um dove, tava precisando, meu, ele tá pouco, quatro sabonete, três flor de ipe, que tava R$1,29, esse nível de R$1,99, é, três vinagre de álcool, R$1,89, também, aumentou, era R$1,69, aumentou R$0,20 em cada R$1,89 hoje, essa pasta também aumentou, essa pasta pra sabonho, pasta da Sola, maravilhosa, gente, super recomendo, gente, isso dá um brilho no alumínio, sem você fazer esforço, gente, depois que eu comecei a usar ela, não quero mais ficar sem, e todo mês eu compro, a minha ali tá abaixo da metade, eu já comprei uma, né, pra repor, pra quando a outra acabar, já, até, essa é muito boa, viu, gente, muito boa, das que eu já testei, essa é a melhor, super recomendo, ela era R$6,00, gente, hoje tava R$8,00, aumentou R$2,00, nossa, tudo, tudo, tudo aumentou, né, desde um sabonete, a um, a um, um vinagre, meu Deus, e por último aqui, um absorvente desse Owens aqui, que eu achei até barato, R$6,90 com R$16,00, porque o Owens é maravilhoso, né, das melhores marcas de absorvente, gente, e essas foram as compras que eu fiz hoje, então, vocês viram que aqui não tem nada de carne, não tem ovo, e não tem feijão também, então, é isso que faltou, né, como eu falei, não deu pra comprar tudo, é, o que não tem aqui, tipo, o que eu não falei, o que não tem é porque eu não vou comprar, que já tem em casa, entendeu, mas daí eu vou comprar essas três coisinhas que ainda faltam em outro mercado, né, gente, e essas foram as compras de hoje, né, é, porque eu fico procurando as minhas, as minhas promoções, né, gente, eu fico procurando promoção, e é isso, a gente vai se virando, né, como pode, né. Ai, gente, já tava esquecendo de mostrar aqui pra vocês esse mimo que eu comprei pra mim, é, semana do dia das mães, né, e eu me dei esse presentinho aqui, né, é, tô precisando, gente, de pano de prato, e eu sou muito exigente com pano de prato, eu gosto de pano de prato bom, desses mais grossinhos, né, pra enxugar bem a louça, porque tem uns paninhos finos que não enxugam a louça, aí eu não tenho paciência pra isso, então, eu tava procurando, e olha só, é, a gente procura, procura, de repente você acha, né, e eu hoje lá, andando lá no Marte Minas, gente, nas coisas pra casa, eu não achei esse kit aqui, olha que lindo, é os dias da semana, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e eu abri lá uma embalagem, gente, ele é muito bom, você não tem noção como é bom o material, aqui atrás tem o domingo, desse conjuntinho que é a Semanini, e esse conjuntinho aqui, gente, saiu por R$34,98, daí eu fui fazer, né, fui fazer a divisão, saía R$4,98 ontem, então, valeu super a pena, aí eu peguei esse kitzinho, nossa, agora eu tô, eu tô bem contente, porque agora eu vou, por bastante tempo, eu vou ter os paninhos de prato, que são bem bons, e são bem grossos, bastante tempo, né, que a gente demora, né, a comprar, você compra, quando você compra, aí você demora, né, a comprar novamente, porque os meus, né, como eu gosto de lavar com água sanitária e tudo mais, então, eles vão se acabando mais rápido, né, então, já faz muito tempo que eu não tinha comprado pano de prato, mas agora, realmente, eu tava precisando, e eu me dei esse conjuntinho lindo, olha só, gente, ele é todo bordadinho, ó, acho que é bordado, acho não, é bordado, olha só, aí esse aqui tem o gatinho, né, cada um é um desenho diferente do mesmo gatinho, né, gatinho cozinheiro, né, aqui tem um com a panela, aqui tem um com a abóbora ali, que dá pra ver aqui, e eu amei, gente, é muito lindo esse detalhe aqui embaixo, ó, de coraçãozinho, é isso, gente, agora eu vou mostrar pra vocês, aqui, o preço, né, o valor dessas compras, né, que deu, essas duas compras que eu fiz, uma no Economarte e a outra no Marte Minas, né, gente, como eu mostrei pra vocês, espero que vocês não fiquem chateados de o vídeo ter ficado grande, eu peço perdão pra vocês, tentei o máximo, tá, pra deixar esse vídeo menor, pra que vocês vejam aí tudo direitinho, mas, gente, tá sendo assim, tá, eu tô preferindo fazer assim, pra dar uma economizada, como não é longe, é aqui tudo dentro da cidade, então, é, não, e eu só, e eu vou nos mercados quando eu tenho alguma coisa pra resolver pros lados, sabe, um é pra um lado, outro é pro outro, então, quando eu vou pra um lado, aí eu vou pra, pra um, e quando eu vou pro outro, aí eu aproveito e já vou no outro, então, assim, já aproveita a viagem, então, não vou, não gasta assim em gasolina, né, né, pra, pra ir só fazer as compras, então, eu vejo que vale a pena, daí, como eu já mostrei, eu, eu, no, acho que eu mostrei pra vocês aí no vídeo do Economarte, deu R$259,35, e hoje, no Marte Minas, desse valor aqui, de R$196,46, e como eu falei pra vocês, ainda falta, é, ovo, é, falta carne e feijão, então, gente, é isso, mais ou menos, ainda coloco ainda aqui uns, uns R$400,00, porque nós somos quatro pessoas em casa, então, vou pôr mais uns R$400,00, reais, pra completar, né, essas nossas compras do mês, então, tá dando mais ou menos aqui, ó, R$259,00, R$259,00, mais ou menos, aqui já dá uns R$500,00, tá dando mais ou menos uns R$900,00 a R$1.000,00, aqui, de supermercado, é, do mês aqui, pra quatro pessoas. E é isso, gente, a doida aqui que vive atrás de promoção de oferta, é isso, a gente tem que se virar, né, dando o nosso jeitinho de dona de casa, que gosta de economia, e eu sou dessas, né, e é isso, espero muito que vocês gostem, comparem aí, pra vocês verem, compara aí, que é o que a gente gosta de fazer, né, com os preços de onde a gente mora, pra vocês verem os preços, né, os valores que estão aqui, onde eu moro, tá, Poços de Caldas, Minas Gerais, que é uma cidade que é muito caro, aqui o custo de vida é muito caro, devido ser uma cidade turística, tá bom? Então, esse foi o vídeo de compras do mês de abril, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? É, se não gostaram aí, tipo, se ficou muito grande o vídeo, vocês comentam aí abaixo, quem não é inscrito aí no canal, já te convido a se inscrever aí, no nomezinho vermelho, é só tocar em cima, e pra quem é meu inscrito, eu só tenho a agradecer, tá bom? Rumo aí aos 300 inscritos, estamos chegando, e é isso, devagarzinho a gente vai lá, e eu já agradeço muito, muito a quem gosta do meu trabalho, que acompanha o meu trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de compra do mês, dois meses que não tinha vídeo de compra, porque eu tive problemas, como já expliquei no começo, mas a gente vai continuando firme e forte, a gente vai, né, perseverando. É isso, gente, um beijo pra cada um de vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!